Esse é o capítulo final de uma das melhores trilogias do cinema, onde Bruce Wayne perde dinheiro mais rápido do que você investindo na Telex Free em criptomoedas. Mas chega de depressão, aperta no like, no inscrever e vem ver tudo de errado com Batman, o cavaleiro das trevas ressurge. Bora pro vídeo! O filme começa com um agente da CIA chamado Claudio buscando no meio do nada o doutor pavé. E Debrinde recebe três supostos capangas do criminoso Bane para interrogar em seu avião. Ele não voou bonito! Muito leais pra um bando de mercenários! Mas por que tu atiraria no cara se vai jogá-lo do avião? De repente ele quer saber por que alguém atiraria no homem antes de jogar de um avião. Confio, Claudio? Ninguém entendeu essa tua estratégia. Mas pior foi a pergunta que ele fez. E falem sobre o Bane! Por que ele usa máscara? Porque ele tem rinite! Do que importa essa informação? Claudio remove o saco da cabeça do prisioneiro revelando ser Bane. E eu não sei o que é pior. Se é o fato da CIA ter embarcado esses caras sem ter se certificado de suas identidades. Ou se é o fato de Bane montar um plano que iria por água abaixo. Se a CIA tirasse o saco de sua cabeça antes deles entrarem no avião. Capangas de Bane surgem de outro avião. Invadem a aeronave da CIA, matam todo mundo, então saem levando Bane e o doutor pavé. Então o filme corta para uma solenidade na mansão Wayne em homenagem a Harvey Dent. Deixou Gotham mais segura do que na época de sua morte, há oito anos. Oito anos? Não é um, não é cinco, não é dez? Então quer dizer que todo ano você se reúne para rasgar seda para o cara? Pelo menos muda o maluco que discursa de um ano para o outro? Há quem fale em abolir a lei Harvey Dent. A eles eu digo não no meu mandato. E que mandato longo, hein cara? Quantas vezes tu já te reelegeu? Disseram que o senhor Wayne não pode vir, mas garanto que está conosco em espírito. Bruce quer picar sozinho, mas isso não o impede de fazer festas em sua mansão. Ele é um antissocial gourmet. Já a larápia Celina caiu, anda pela festa se passando por garçonete. E Alfred pede logo a ela para levar comida a Bruce na ala da mansão em que fica o cofre do bilionário. Parece até um assalto planejado pela fada da conveniência. Bruce surpreende a mulher e descobre que ela o roubou. Então Celina, que subiu dois lances de escada, sai dali pela janela dando um salto de costas usando o salto alto. Isso que eu chamaria de salto mortal se ela não fosse apanhada lá embaixo pelo editor. E ao sair ela entra no primeiro carro que vê saindo da festa. E é logo do deputado quem a cantou mais cedo. E que servirá perfeitamente para o plano que ela tramou. Meu Deus. Eu sempre escutei que gatos tinham nove vidas. Mas essa tem nove conveniências. Senhor, a esposa do deputado Gillian andou ligando. Parece que o deputado não chegou em casa depois do evento da Fundação Wayne. Isso lá é trabalho para a polícia? É, sequestro geralmente é. Gordon geralmente é. Então o policial Black questiona Gordon sobre os eventos do último filme. Ele matou aquelas pessoas. Duas equipes inteiras da SWAT. Quebrou o pescoço do dente e aí sumiu. Do jeito que tu fala parece que o Batman matou os caras da SWAT. Quando tudo o que ele fez foi dar uns petelecos com o joelho. O policial Blake vai falar com um guri que acabou de perder o irmão. E o vê desenhando o símbolo do Batman em um banco. Será que está voltando? Eu não sei. Pivete tinha uns quatro anos quando o Batman desapareceu sendo dado como criminoso. Então que apego é esse ao herói? E o que mudou para essa criança achar que o retorno do morcegão está próximo? Por acaso ele consegue ver as câmeras lhe filmando? Já a Celina vai entregar as digitais de Bruce para seu contratante. O cara resolve lhe passar a perna e ela avisa que a polícia virá para pegar o deputado caso tentem algo contra ela. E bem na hora a TV anuncia o sequestro do político. Que conveniente. Eles não vão procurá-lo no lugar desses. Você acabou de usar o celular dele? E imediatamente a polícia chega. Tá louco? Mas vocês foram se encontrar do lado da delegacia. Os policiais entram atirando e passam pelo deputado que fica no chão ferido. Meu Deus. Os caras não sabem quem eles foram resgatar. Esperavam que o sequestrado tivesse de crachá. Um sniper começa a matar os policiais do lado de fora. E nenhum agente da SWAT identifica o cara que está nas escadas à frente deles. Pois a lente do vilão não brilha igual as do Ka-Op Duty. Deve ser hacker. Gordon chega na parada e desconfia que os vilões desceram por um bueiro. Então o comissário, com armamento e proteção inferiores aos dos agentes da SWAT que o acompanham, desce no bueiro e avança na frente de todos. Parece que fazer parte do elenco principal lhe subiu a cabeça. De repente, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tá, BUM. Mas nada disso afeta nosso herói, apenas os agentes da SWAT. Quem diria que Gordon estava certo. Porém o comissário acaba capturado e é levado até bem. É o comissário de polícia. E você trouxe ele pra cá? Que filme genial. A cada vez que os personagens fazem uma burrice que só serve pra levar a trama adiante, Penny aparece pra fazer meu trabalho e ressaltar a burrice. E isso ao menos eliminasse o ponto. Penny revista Gordon e tira do casaco do policial um documento com a verdadeira história de Harvey Dent. Relato que Gordon escreveu mesmo sabendo as implicâncias catastróficas ser revelado. E que manteve com ele no bolso do casaco mesmo depois da festa do dia anterior. É conveniência que se chama. O comissário surpreende os captores se atirando na correnteza do esgoto e escapa das rajadas das metralhadoras. Quem diria que os mesmos caras capazes de atacar um avião com tamanho e eficiência. Seriam tão míopes e desatentos? Deve ser o fedor do esgoto. E Blake encontra o comissário Gordon imediatamente. Afinal uma criança havia morrido e parado ali no dia anterior. Então era uma dedução óbvia para um filho da fada da conveniência. Blake procura a bruce pra contar sobre Bane. Quando eu tirei de lá ele disse algo sobre uma milícia subterrânea. Um mascarado chamado Bane. Ah, faça-me o favor. Em nenhum momento falaram o nome do Bane. E zonzo do jeito que Gordon tava sequer viu quem o capturou. Ele tirou essa informação do IMDB. Fala a verdade. Não devia relatar isso aos seus superiores? Me perguntaram se ele viu jacarés gigantes. Mas também olha que coisa absurda. Bandidos no esgoto. Qual vai ser a próxima? Ninjas intoxicando a água da cidade? Homem morcego lutando contra palhaço que tenta explodir dois navios? Deixa de viajar na maionese, cara. Já Blake revela saber que Bruce é o Batman. Pelo menos um nessa cidade tem cérebro. Então Bruce vai ao hospital onde está Gordon. É atendido por um médico. Veste uma máscara, pula a janela e se teletransporta para o quarto do policial. Olha só. O consultório do médico ficava convenientemente bem acima do quarto de Gordon. Ou será que o herói recebeu uma carona do editor? Bruce vai a uma festa de caridade. Encontra Celina, Kyle e na saída percebe que foi roubado. Sua esposa disse que o senhor ia de táxi. Minha esposa? Ah cara, se fosse o Manuel da Silva até dava pra entender. Mas é o Bruce Wayne. O maior bilionário da cidade que fez todo mundo parar pra tirar fotos quando chegou. Então como é que tu não sabe que ele é um mulherengo solteiro e que chegou sozinho? Bruce dá um pulo na Wayne Enterprises pra cobrar lúcios pela empresa estar na beira da falência. Porém o véio joga a culpa no colo do bilionário e já muda de assunto perguntando onde ele anda batendo suas asinhas. E eu não comentei a respeito nos outros filmes pra que tivessem novidades pra esse. Então nosso herói se encontra com Alfred que passa a ele um relatório completo sobre Bane. Tem qualquer explicação de como as conseguiu, tendo informações que nem a Cia possuía. Mas talvez seja porque eles não pesquisaram no roteiro. Já Bane e seus capangas invadem a bolsa de valores. Mexem nos computadores. São cercados pela polícia então saem de lá pilotando suas motos e se você quer saber de onde surgiu tanta moto. Se tirando Bane, os criminosos estavam trabalhando disfarçados na bagaça quando deram início ao assalto. Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Batman aparece. Pega alguns bandidos, porém a polícia que quer sua cabeça cerca o herói. Mas não se preocupem com esse animal. Pois a sua frente tem um caminhão cegonha com uma rampa que dá direto pra uma rua vazia. E nenhum policial está bloqueando esse caminho, pois não querem melar com o filme. Enquanto isso a mulher gato vai atrás de Talos. O cara que a contratou pra roubar as digitais de Bruce e depois lhe passou a perna. O programa, o ficha limpa. A ferramenta perfeita para uma ladra fechada. O ficha limpa, onde você digita nome e data de nascimento. Em poucos minutos eles somem de todos os bancos de dados da terra. Essa aula do ficha limpa é pra ela, que claramente já sabe sobre a bagaça ou é pra nós? Porque se for pra nós eu vou ali pegar papel e caneta. A mulher acaba cercada por vários bandidos. Mas adivinhem. Batman aparece para salvá-la. Mal voltou ao trabalho e já recuperou sua onipresença. Eles espancam os bandidos e um dos criminosos cai sem nosso herói sequer encostar nele. Chama o VAR que esse é jogador de futebol. Bane chega com seus capangas atirando. Então Batman e Selina metem o pé. Nosso herói volta pra casa. Briga com Alfred e no dia seguinte Lúcius aparece pra lhe trazer más notícias. Parece que você fez uma série de vendas a preço futuro. Por hora está completamente valido. Ah, para com esse filme. As tais vendas ocorreram no momento em que a bolsa de valores era invadida por criminosos. Como é que qualquer operação feita naquela hora pode ter sido validada? Bruce faz uma visita a Selina, Caio e quando retorna pra casa não consegue entrar. Você tem achas? Nunca precisei. Pois mesmo quando eu chegava de madrugada eu fazia o velho que trabalhava pra mim se levantar no frio pra abrir a porta. Já que eu sou um babacão. O que foi isso? Ah, faça-me o favor. Não faz uma semana que tu ficou pobre. Não vinha pagando a conta há quanto tempo? Podíamos partir esta noite. Um dia, quem sabe. Não esta noite. Essa noite eu já me programei pra subir numa torre da ponte e ficar contemplando a cidade enquanto te deixo aqui sozinha se perguntando aonde eu me meti. Batman se encontra com a mulher gato. Que o trai entregando pra Bane. Então o vilão conta que é quiroprático e estala as costas do herói. Que atencioso. Enquanto isso, Blake vai atrás de Bruce. Não o encontra, mas ao passear pelas ruas da cidade que tem mais de 8 milhões de habitantes, se depara com Selina. E vocês ainda não acreditam que ele é o filho da fada da conveniência? Bruce é levado para uma prisão num buraco onde Judas perdeu as botas. E quando acorda, está diante de Bane. Que viajou junto só pra esculachá-lo por 2 minutos antes de voltar pra Gotham. Tá louco? Não podia ter conversado com Bruce em Gotham e então ter mandado teus capangas levá-lo. Não é muito bom com logística, né? Já a mulher gato é levada para uma prisão masculina. Pois ela já havia fugido de uma prisão feminina, então que se dane seus direitos. Bane, por sua vez, sequestra Fox, Miranda e tio Paulo. Então os leva para o esgoto. Já Gordon manda toda a polícia, mas toda mesmo, procurar pelos criminosos nos esgotos. Fala sério? Isso são milhares de policiais. E quem é que vai ficar patrulhando as ruas? O Robin. Já Blake encontra um suspeito. É atacado pelo parceiro do bandido, lhe dá um tiro na perna e no outro um tiro nas costas. Mas os dois já caem mortos. Pois até pra viver eles estavam com uma preguiça. E Blake joga sua arma longe. Porém logo ele se lembra que é um policial e não o Batman e para de frescura. Enquanto isso, Bane soterra os policiais dentro dos túneis. E destrói as pontes que dão acesso a Gotham. Ameaçando explodir a cidade com a bomba nuclear se alguém tentar sair. De volta a Bruce e ele escuta na prisão que Haz Al Ghul se apaixonou pela filha de um ditador e a ingratidou. O tirano não gostou e a mulher acabou no posto, tendo o bebê de Haz lá dentro. Porém o médico interrompe a história pra arrumar suas costas. Tem uma vértebra exposta em suas costas. Ela tem que ser recolocada. Essa é boa. Esse abobado precisa de uma cirurgia. Tu acha que com um tratamento desses ele vai se recuperar em algumas semanas pra começar um treinamento que vai levar... Já Gordon se reúne com outros policiais e recebe a visita de alguns militares que entraram disfarçados em Gotham. E quantos homens são? Ah, algumas dezenas. Não sei dizer ao certo. Mas os homens presos debaixo da terra chegam quase a 3 mil. Só 3 mil? Gotham tem a mesma população de Nova York e possui mais de 30 mil policiais. E você só tem 3 mil? Por isso que essa cidade é tomada pelo crime, seus abobados. Vocês trabalham sem efetivo. Em que condições estão? Quem recebeu o domineado? E barbeador também, pois após 3 meses os figurantes continuam com o rosto limpinho. Blake leva os militares pra conversarem com Fox. Porém eles são atacados pelos capangas de Bane. O coronel Zé Ninguém se protege em um pilar. Mas do nada sai da proteção e caminha na direção dos inimigos até ser baleado. Mas no que estava pensando? Achou que era o protagonista? Já Bruce tem um sonho com seu pai. Bruce, por que fracassamos? Sei lá cara, pergunta não era por que caímos. Então Bruce vai tentar escalar o buraco novamente. Enquanto o pessoal entou uma canção maneira. O que significa? É suja. Tu tá escalando essa bagaça há 3 meses e só agora surgiu essa curiosidade. Bruce consegue subir. E do nada esse tabacudo que saiu de um buraco no meio do nada, sem documentos e sem um pila no bolso. Aparece na cidade sitiada. E como eu não vi a mãe de nenhum amigo dele dando carona. Só pode ter chegado aí com a ajuda do editor. Ele faz uma proposta para Selina. Que se faz de difícil. Pode até gostar. Mas amanhã aquela bomba vai explodir. Como é que tu sabe disso abobado? Quando o reator foi removido, tu já tava no buraco e tu ainda não se reuniu com ninguém pra te contarem as fofocas de Gotham. Bruce pede para Selina lhe levar até Fox. Então o bilionário se deixa ser capturado e os capangas de Bane o largam aos pés de Fox. Fala sério. Ele foi sequestrado ou pediu um Uber? Não é todo dia que você pega Bruce Wayne. Desculpa ser desmancha prazer, rapazes. Mas o Bane quer esses aqui pra ele. Isso, pera aí. Quer dizer que mesmo depois de Bane revelar a identidade secreta do morcego pra seus capangas. Ainda tem gente que não sabe que Bruce é o Batman e que a mulher gato não faz parte do grupo. Claro, por que não? Bruce e Fox conseguem escapar. Já Gordon e seus homens, que foram capturados muito mais cedo, são levados tarde da noite pra atravessarem o gelo onde todo mundo afunda. Porém bem na hora Batman aparece para salvá-los. E eu até diria que é timing perfeito. Mas pela demora que levaram, eles devem ter agendado esse encontro com o Batman. Pode ligar. E Gordon sabe exatamente onde atirar o sinalizador. Pois seus óculos de grauvem com visão de calor embutida. Então descobrimos que mesmo correndo contra o tempo, com pessoas prestes a serem mortas, Batman ainda assim conseguiu desenhar seu símbolo com um líquido inflamável. Ou vai ver ele contratou alguém pra fazer isso e a pessoa não sabia que o bilionário tá quebrado. Já Blake, que foi capturado pelos bandidos há um bom tempo, vai ser morto lentamente. E Batman aparece para salvá-lo. Agora sim, tem falo em timing perfeito. E enquanto o herói dá uma surra nos inimigos, um abobado que sequer foi atingido se joga para trás. Tô começando a achar que até a sombra do Batman bate nas pessoas. Batman liberta os policiais e no dia seguinte a polícia praticamente desarmada vai pra frente do exército de Bane. Os vilões apontam os canhões de seus tanques e Batman espera até o último minuto. Pra destruir os canhões, só pra me ouvir dizer... Devo palo em timing perfeito de novo. A pancadaria começa. Batman e Bane saem no soco e nosso herói aproveita que o vilão usa aparelho dentário pra lhe dar vários socos na boca e derrotá-lo. Batman interroga Bane e fica confuso ao descobrir que o vilão não é filho de Hazal Ghul. Mas ele não é a criança de Hazal Ghul. Sou eu. E a mulher ainda gira a faca. Pobre Batman. Mas não se preocupem com esse animal. Pois mesmo quebrado ele ainda é rico. E somente pobres sofrem com facadas nos rins. E geralmente aquelas em forma de papel conhecidas como conta. Miranda revela que na verdade se chama Talia o Ghul. E foi ela quem orquestrou aquilo tudo. A vilã aperta o explosivo que só não explode pois Gordon havia colocado um bloqueador de sinal na bomba. Mas isso não faz sentido nenhum. Ela odeia a Bruce porque foi lá fazer nheco-nheco com ele. Ela não tirou nada disso. E por que não explodiu essa bomba antes? Porque permitiu que Bruce saísse com Fox da área em que estavam os reféns do Bane. E por que não comentou com o vilão que Bruce estava de volta à cidade? Meu Deus. Parem de comprar seus planos infalíveis do Cebolinha. Preparem um comboio. Temos que proteger a bomba até ela explodir. Não matem. Quero que lhe sinta o calor. Mulher, tu não aprendeu ainda que essa tua mania de postergar as coisas não funciona bem. O Bruce já entendeu que perdeu. Mata ele logo. Talia mete o pé. Já a Bane resolve matar Batman ali mesmo. Porém bem na hora a mulher gato aparece para salvá-lo. Eu já falei timing perfeito hoje. Batman vai atrás da bomba, derruba o caminhão, detalha e a vilã morre engraçadamente. Então nosso herói diz que vai levar a bomba para longe. Programe para voar sobre a água e caia fora. Não tem piloto automático. Na verdade tem, mas eu quero que você chore por mim pois sou um babacão. Bruce se afasta com a bomba e quando chega no meio do mar ela explode. Nosso herói é dado como morto. Ele deixa seu dinheiro para o Alfred, sua mansão para órfãos e a sua abate-caverna para Blake barra Robin. Então o Alfred vai tomar um cafezinho em Florença. E encontra Bruce com Selina. Mas espera aí. Quer dizer que o Batman faltando menos de um minuto para a bomba explodir. Saltou do avião, saiu a nado tendo um ferimento à faca na barriga e mesmo assim conseguiu escapar do raio da explosão. Então tá bom. E esses são os 65 pontos de tudo de errado com Batman. O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Filme que mostra que mesmo depois de falidos, bilionários continuam tendo plano de saúde. Agora dá seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Se o YouTube não divulga, você divulga. Nos faz esse favorzão. Um forte abraço. Tchau. Tchau.